Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora quero dizer-vos uma coisa. Listen to me. Preste atenção no freio. A Trap, há mais de 6 meses que a Trap já não é a mesma. Todas as garotas desapareceram da Trap. A Trap mudou de residência. Está numa nova residência. Antes, a Trap estava aqui no Alto Maé num terraço. Vocês têm que começar a entender as mudanças. O Tjuma, o próprio Bande, se você chamar a Trap, a primeira coisa que aconteceu, eliminou garotas. Segundo, mudou de residência. Terceiro, vocês não vão ver o Tjuma agora, a Bandeira, fazendo aquelas traqueiras, aquelas coisas de Trap, que pã na bunda aqui, pã na bunda aqui, não, 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 não. Acabou. A mãe grande chegou e pôs ordem. Provavelmente aquelas todas foram expulsas. A mãe grande disse, ô Bandeira, ordem na casa. Irmão, estão a ver um tipo, quando conhece uma dama, de verdade, é Bande. O Bandeira, meus irmãos, está a ver, linha, 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 é, linha, é, linha, é, linha, é o Bande. O Bandeira, meu irmão, essa coisa, existe Trap, mas Trap é uma nova Trap. Já não é aquela Trap, vocês verem bundas aqui do ladrão, e, 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 essa Trap com bunda, acabou. A mana que pôs na linha, o puto. Nós precisamos de mulheres que nos põem na linha. Nem toda hora Trap, banar bunda aqui, banar bunda aqui, nananana, isso também não é vida. E eu estou feliz pelo Bandeira, deixa eu dizer isso agora em direto, eu estou feliz pelo Bandeira.